Hoje completando, acho que amanhã na verdade, completando o mês sem... Desde que a WestJD recomendou a paralisação da Série C. O que é que mudou no time de Santa Cruz e o que é que mudou pessoalmente para a Wesley? Bom, acho que o grupo a gente muda porque estava numa sequência boa, né? Estava numa sequência de jogos bons, né? Logo em seguida de um título dá uma motivação maior para você começar o campeonato. Para mim, particularmente, acho que mudou muita coisa. Recuperei a minha forma física, a minha condição, a minha forma técnica também. Então, acho que essa parada para esse lado foi bom para mim e ruim para o Santa Cruz porque fica fora de competição, então isso é ruim para o clube. Mas a gente espera que essa situação já possa ser resolvida para que, sem ser nesse domingo, no outro, comece o campeonato. A gente é a época de São João, o pessoal gosta de fazer simpatias. Vai fazer alguma simpatia para sair sem começar? Não, simpatia não. Acho que a gente espera que, confie em Deus, que possa começar. Então, a gente acredita muito que logo, logo a Série C vai estar começando. Wesley, sem jogo, alguns colegas já revelaram que têm acompanhado a Eurocopa, a Copa do Brasil e o Libertadores. Você tem acompanhado a Eurocopa especificamente? Tem algum favorito na sua opinião? Não, acredito que a Eurocopa está boa, está bem disputada, mas acho que o Portugal está chegando forte. Então, acho que vai dar uma... o Portugal, acredito que possa chegar nessa final. E acho que a Libertadores, acho que o Corinthians possa ser campeão. E a Copa do Brasil? Palmeiras está com o Grêmio pela final e o Curitiba chegou pela segunda vez. Quem é o teu favorito? Palmeiras. Palmeiras, acredito que o Palmeiras vai ser campeão. E você já tirou o Palmeiras da parada, né, em 2010? Ah, aconteceu comigo. Eu tive a felicidade de tirar numa semifinal o Palmeiras na Copa do Brasil. Foi uma experiência boa. Então, acho que a gente tem que tirar de proveito isso daí. Wesley, Série C, Sinal de Semana não vai ter, mas vai ter o São João. E aqui em Recife você sabe que a cultura é forte. Sabe dançar forró, já aprendeu dançar forró? Não, não sei não. Acho que você perguntar pra 90% dos jogadores aí tem uma cintura dura. Não tem mais esse molejo assim de forró, não. Mas é legal, é bom. A festa é boa porque o povo nordestino gosta, principalmente o Recife. Incorpora bem o São João. Mas a gente espera que possa passar o São João tranquilo, sem nenhum problema. O Edson Borges disse que tem a cintura dura porque é zagueiro. Aí ele disse, não, se eu tiver a cintura melhor é o William Alves. Tem a cintura dura porque é só zagueiro. Mas se eu jogasse mais na frente e de repente tem o forró. Tu é veia, tu é chegando, um ataque. Qual a desculpa agora? Já, a cintura é a mesma. Acho que o futebol te deixa você travado. Não dá pra fazer o molejo do forró, não. A gente bota isso pros meninos mais novos aí que tem uma cintura mais flexível. Mas a gente não tem essa cintura boa, não. Ô Wesley, e as comidas típicas? Canjica, pamonha, gostos de alguma? Não, você tocou num ponto bom. Comida é comigo mesmo. Acho que todas as comidas de São João, elas são boas, são ótimas. Eu gosto muito de comidas, principalmente daqui do Recife. Tem uma gastronomia muito boa. O São João também, né, tem uma canjica, né, que não é todo o tempo que você tem isso. Então aproveitar esse momento pra comer um pouquinho também. Ô Wesley, você não participou da reta final do Pernambucano, mas logo que se recuperou, o Zé já voltou a lhe colocar no time titular. Como é que você vê essa confiança aí no Wesley e no Vida do Zé Caldera? Bom, acho que pra mim é bom, né, cara. Acho que o trabalho que eu fiz não foi... por ele foi valorizado. Então ele me dá essa oportunidade e eu tô aproveitando durante os treinamentos, procurando fazer o máximo, jogar no meu limite, nos jogos treinos também, jogar no meu limite e aproveitar a oportunidade pra recuperar novamente essa condição. A coerência aqui no Grupo do Santo é muito grande, né? Você chegou a falar que tava disposto a jogar 20, 30 minutos, mas não queria tomar o espaço de quem tava jogando. Esperou sua hora e agora tá sendo utilizado. Mas é o certo, acho que você tá numa reta final, você não vai colocar um trabalho que tá sendo feito em risco por causa de um jogador, que foi o meu caso. É você ter a consciência que tem jogadores num momento melhor, naquela situação como tinha, pra que a gente também não pudesse colocar em risco um título, que era muito importante pra nós. Então acho que a decisão foi bem tomada e agora, aí sim, começando o campeonato do zero, a gente briga pela posição. Obrigado.